O maior desafio que encontrei, acho que foi sem dúvida a minha lesão. Antes de ir para a cirurgia, disseram-me que ia só estar 4 meses parada e quando acordo a primeira coisa que me dizem é que lamentou imenso que ia estar muito tempo. Eu sempre ambicionei ser jogadora profissional e graças a Deus que o futebol feminino está a ter um grande desenvolvimento. Na altura eu jogava no Viseu 2001, aliás, no meu primeiro ano no futebol, tive a sorte de ser logo campeã nacional da 2ª Divisão e depois tive a oportunidade de juntar a faculdade com o futebol. Estou a estudar desporto aqui em Lisboa e tive um treinador que me ligou a perguntar se eu gostava de vir e de ingressar à equipa e claro que eu não passei duas vezes e aceitei logo. O maior desafio que encontrei, acho que foi sem dúvida a minha lesão, porque para além de ser muito comemorada, foi muito dura e acho que isso para um desportista é muito difícil. Antes de ir para a cirurgia, disseram-me que ia só estar 4 meses parada e quando acordo a primeira coisa que me dizem é que lamentou imenso, que é estar muito tempo. Infelizmente são mais os dias que estamos em baixa ou porque temos muita dor ou porque o nosso corpo não corresponde do que propriamente os dias em que estamos em cima. E é como disse, quando temos as pessoas certas as coisas tornam-se mais fáceis. Não foi uma fase feliz, mas de certa forma agradeço aquilo que me aconteceu porque acho que psicologicamente me fez crescer imenso e ver a vida e o futebol de outra forma. Eu acho que toda a gente deve ter um plano de B porque o futebol acaba cedo e por mais que trabalhemos e por mais que lutemos, nem toda a gente consegue atingir aquele patamar. É bom que continuemos sempre a lutar pelos nossos sonhos e pelas nossas ambições e quem sabe um dia atingirmos. Se não, então, prosseguimos para esse plano B. Com a ajuda das minhas colegas e dos meus treinadores, tento sempre ser melhor. Mesmo que tenha tido estas lesões e que tenham atrasado um bocado, para assim dizer, o meu processo. Sempre tive o sonho de ser jogadora profissional e gostava muito de ser campeã nacional. Luto a cada dia para conseguir atingir esse objetivo. Luto a cada dia para conseguir atingir o seu corpo e a cada dia para conseguir atingir esse objetivo.